Vamos continuar, vamos até o fim. E vamos agora, então, para a parte derradeira do nosso evento. E vamos continuar, então, com a parte de biomassa. Então, eu vou passar para a professora Vanessa, que vai apresentar, então, a próxima professora do minicurso. Boa tarde a todos. A próxima palestrante é Andréa Gutierrez. Andréa, engenheira química pela Universidade Industrial de Santander, Colômbia. Mestre, doutora em Energia da Universidade Federal do ABC. Atualmente, é pós-doutoranda junto ao Instituto de Energia e Ambiente e pesquisadora do Grupo de Bioenergia, atuando no projeto Estudo do Potencial de Resíduos Sólidos Urbano para a Produção de Hidrogênio no Estado de São Paulo, sob supervisão da professora Sônia Coelho. Possui experiência no tratamento de resíduos industriais, indústria do petróleo, e valorização energética de resíduos sólidos urbanos através de processos termoquímicos, combustão e gaseificação, com ênfase na caracterização termoquímica, cinética da combustão, Estudo de Deposição de Cinzas em Sistemas de Combustão e Produção de Hidrogênio. Durante sua pós-graduação, recebeu reconhecimentos pela publicação e apresentação de artigos em diferentes eventos científicos. Possui diversas publicações na área de resíduos, sendo a mais recente, o capítulo de livro Energia a partir de Resíduos e da Biomassa, e o artigo Potencial de Recuperação Energética de Resíduos Sólidos Urbanos Brasileiros via Combustão, com base em sua caracterização termoquímica. É membro acadêmico da Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos, ABREM, e do Grupo Estio Energy and Technology do Brasil. Andréa Gutierrez fará sua apresentação sobre tratamento de resíduos sólidos urbanos. Boa tarde a todos. Obrigada para a Vanessa pela introdução. Obrigada, professor Simões e a professora Suani pela oportunidade de dar uma aula para vocês sobre o tratamento de resíduos sólidos urbanos. Como já falou para vocês, Vanessa, a gente vai falar para vocês o que é o tratamento de resíduos sólidos urbanos, como ele pode contribuir na transição energética hoje aqui no Brasil. Vou apresentar para vocês uma agenda que consiste nas generalidades do resíduos sólidos urbanos, o que é um resíduos sólidos urbanos, as rotas de tratamento que a gente que a gente tem disponível hoje para o tratamento de resíduos sólidos urbanos. A gente vai tratar aquelas rotas que estão presentes hoje comercialmente. Vou apresentar para vocês como está o panorama mundial do tratamento de resíduos sólidos urbanos, como está o panorama brasileiro sobre o tratamento de resíduos. E, no final, a gente vai dar uma breve introdução de como é possível obter hidrogênio a partir do resíduo sólido urbano. Bom, vamos começar com as generalidades do resíduo sólido urbano. O que é um resíduo sólido urbano? São uma mistura, uma série de materiais heterogêneos, como você pode ver aqui. Está composto por resíduos de alimentos, resíduos sanitários, têxteis, plásticos. Tem uma parte inerte, que é a parte de metal, vidro e rejeitos. Eles são provenientes de atividades domésticas, estabelecimentos comerciais, institucionais e alguns industriais. Aqui, a gente apresenta uma figura, mais ou menos, do que consiste o resíduo sólido urbano. O que acontece? O problema é que, quando a gente tem um consumo de certos tipos de materiais em maior proporção que outros, ele também, além de acabar afetando a taxa de geração de resíduos, também afeta a composição gravimétrica. A composição gravimétrica é dependente de fatores como a estação do ano, estilo de vida dos geradores, a demografia, a zona geográfica, o nível de renda e o impacto das regulações locais. Aqui, nessa figura, a gente apresenta a composição gravimétrica mundial dos resíduos sólidos urbanos. Os valores mais recentes que se encontram disponíveis é do ano 2018. Cabe destacar que o maior resíduo que a gente encontra na composição mundial é o resíduo de alimentos e os resíduos de poda. Eles são responsáveis pelo 44% da geração de resíduos sólidos urbanos, seguido pelo papel, papelão, e, no caso aqui dos... acho que são os plásticos. Ah, os plásticos, e esse 14% faz referência aos rejeitos. Nessa parte de rejeitos, aqui nessa composição, temos os resíduos sanitários. Nessa figura, a gente apresenta a geração per capita de resíduos sólidos urbanos no mundo. Ela vai de 0,11%... 11 quilogramas por habitante dia até quase 3, 4 quilogramas por habitante dia. Aqui se destaca Canadá e Estados Unidos, tem uma geração de 2,22 quilogramas por habitante dia. O que acontece com isso? No ano de 2018, foram gerados 2,01 bilhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos. E tem estudos que falam que no ano de 2050, essas taxas de geração vão aumentar, tendo uma capacidade de geração de 3,4 bilhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos para o ano de 2050. E quais são as práticas de disposição de resíduos que temos atualmente no mundo? Nessa figura, a gente pode ressaltar que o aterro sanitário sem captura de gás é responsável pelo 25% do tratamento de resíduos e se destaca o lixão. E, além disso, temos 4% da geração de resíduos e dispostos em aterros controlados. Apenas o 13% dos resíduos que são gerados no mundo é reciclado. Mas por que eu destaco como tratamento inadequado os aterros controlados e o lixão? O lixão é uma área onde os resíduos sólidos são simplesmente despejados a céu aberto, não têm um controle adequado ambiental, eles traem vetores e doenças, geram poluição no solo, na água e no ar e representam risco à saúde pública. Já o aterro controlado tem uma fase intermédia entre o lixão e o aterro sanitário. Nesse tipo de aterro, os resíduos que não podem ser reciclados, eles são cobertos com material inerte ou terra, sem nenhum controle da engenharia. Então, os resíduos orgânicos facilmente biodegradáveis que compõem o fluxo de resíduos sólidos e os resíduos urbanos podem causar um aumento nas emissões de gás e de efeito estufa. Por quê? A composição média do biogás que é gerado nesse tipo de aterros tem uma composição de 60% de metano e 40% de CO2. Para evitar essa disposição inadequada, faz alguns anos que foi inserida a hierarquia de gestão de resíduos, a qual tem cinco etapas que fazem parte da prevenção, minimização, reciclagem, recuperação dos resíduos e a disposição final, sendo a prevenção a etapa mais importante dentro de uma cadeia de gestão de resíduos. Por quê? Uma gestão inadequada dos resíduos desde a geração até sua disposição final pode resultar em riscos ambientais, sociais, econômicos e a saúde pública. Dentro dos sistemas de recuperação, dentro de um plano de gestão, temos as tecnologias Waste to Energy, que elas trabalham junto com a reciclagem e ajudam e contribuem à minimização de gases de efeito estufa. Os tratamentos Waste to Energy contemplam tratamentos bioquímicos e tratamentos termoquímicos. Antes de a gente começar sobre as rotas de tratamento, eu quero fazer um destaque que é importante antes de escolher dentro de um plano de gestão de resíduos, conhecer a composição e o potencial de conversão de resíduos para facilitar a definição de um plano de gestão de resíduos a longo prazo que seja efetivo e econômico. Esse conhecimento ajuda na seleção e operação de equipamentos que vão ser envolvidos nos sistemas de tratamento e, além disso, ajuda para determinar a viabilidade da instalação de um sistema de conversão. Mas o que consiste nessa caracterização, nesse conhecimento dos resíduos sólidos urbanos? O primeiro é determinar uma composição gravimétrica e obter amostras representativas que representem aquela cidade, aquele município, para eu poder conhecer suas propriedades. E, já no segundo, a gente poderia determinar em laboratórios suas características básicas como combustível. Aqui, nessa figura, a gente apresenta as principais etapas envolvidas dentro de uma composição gravimétrica. A primeira etapa, a gente tem a coleta de resíduos da amostra. Às vezes, são coletadas dentro dos próprios veículos coletores. Essa amostra passa por uma série de passos para a obtenção de uma amostra. Ela passa por uma série de quarteamentos até chegar a uma amostra final. Nessa amostra final, a gente pesa essas amostras e faz uma triagem. Essa triagem consiste na separação de diferentes grupos de materiais e você logo, via essas amostras para o laboratório. Já no laboratório de caracterização de resíduos, a gente precisa conhecer certas propriedades, destacar o teor de humedade, densidade aparente, conteúdo de cinzas, poder calorífico superior, conteúdo de cloro, enxofre, conteúdo de metais e potencial de biometano. Essas propriedades são determinadas seguindo normas ASTM ou normas internacionais europeias. Do ponto de vista energético, a gente usando o resíduo sólido urbano como combustível, é definido como uma mistura de materiais renováveis à base de biomassa e materiais de origem fóssil, onde suas propriedades variam segundo suas condições locais. geralmente vocês vão encontrar nos eventos científicos, artigos, documentos, existem várias classificações dos resíduos sólidos urbanos. Aqui eu vou apresentar o que a gente encontra mais comum, que é uma fração combustível e uma fração não combustível. Dentro da fração não combustível, a gente engloba metal, vidro e rejeitos. No caso da fração combustível, a gente tem matéria orgânica, resíduos sanitários, papel, papelão. Essa classificação que temos aqui é a mais comum que a gente encontra aqui no Brasil, que seria resíduos secos e resíduos úmidos. Os resíduos secos englobam aqueles materiais que são recicláveis e os resíduos úmidos são os resíduos de cozinha, resíduos sanitários e aqueles resíduos que você não consegue separar por conta da não classificação na fonte. Também destaco aqui que a partir do ano 2009, na diretiva 28 da União Europeia, eles ressaltaram que biomassa é a fração biodegradável de resíduos industriais e urbanos. Então, a partir disso, eles falaram que o 50% dos resíduos é biomassa e a partir disso eles concluíram que 50% dos resíduos sólidos urbanos é material renovável. Nesse sentido, a gente vai entrar agora nos tratamentos que englobam o tratamento waste to energy, que seria o tratamento bioquímico e o tratamento termoquímico. Dentro do tratamento bioquímico, temos a digestão anaeróbia, o tratamento mecânico-biológico, no tratamento termoquímico, a pirólise, gasificação e incineração. Bom, no tratamento biológico, da digestão anaeróbia. Como já falo para vocês, minha colega Vanessa, é um processo pelo qual as bactérias decompõem a matéria orgânica, resíduos de alimento, neste caso, para resíduos sólidos urbanos, na ausência de oxigênio. Na digestão anaeróbia, produz duas saídas principais, que é biogás e digestato. O biogás pode ser usado para geração de eletricidade, calor, combustível, na rede de gás natural. O digestato pode ser usado para fertilizante orgânico, para outros produtos, produtos de horticultura. aqui vou dar um destaque no caso da fração orgânica de resíduos sólidos urbanos. Quando a gente faz a separação na fonte, ou seja, nas nossas casas, ela recebe o nome de forço, fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos. Agora vamos para o tratamento mecânico-biológico. O tratamento mecânico-biológico constitui um sistema projetado para recuperar produtos com maiores finalidades, concomitante a estabilização da fração orgânica, visando a otimizar a segregação, reduzir o volume de resíduos e ampliar a vida útil dos aterros sanitários. Aqui nessa figura a gente apresenta um dos equipamentos que fazem parte do tratamento mecânico-biológico. Aqui nessa figura a gente apresenta o ciclo do que um tratamento mecânico-biológico. Ele contém transportadores, trômels, cabinas de triagem, que são essas aqui, separadores magnéticos, um triturador, tambores de homogenização dos resíduos sólidos, uma prensa de enfardamento, uma peneira para o material fino e os sistemas de compostagem. No tratamento mecânico-biológico, você vai recuperar produtos recicláveis e reutilizáveis. No tratamento bioquímico, a gente usa para conversão energética, como o biogás, também a gente usa o fertilizante na parte de agricultura e aqui se tem a produção de CDR, que uma vez possibilita a obtenção de uma fração de produtos rejeitados com alto elevado poder calorífico. Nessa figura, aqui a gente apresenta o que é um ciclo que consiste no tratamento mecânico-biológico. Aqui, os resíduos não são separados na fonte, eles chegam a uma planta de tratamento mecânico-biológico, o material inerte e os rejeitos que são produzidos durante o processo, eles são enviados para aterros sanitários. O que a gente obtém em um tratamento mecânico-biológico? A gente tem material reciclável que é enviado para a indústria de reciclagem, tem uma fração de matéria orgânica que é usada como biogás para a geração de energia e o fertilizante para a agricultura. Aqui temos outro destaque. A gente já viu que o forço aqui recebe outro nome que é matéria orgânica residual. Por quê? Porque ela já está contaminada com outros tipos de resíduos. Ele não foi separado na fonte. Então, ela recebe um nome de matéria orgânica residual. E também temos a produção de CDR. Mas, alguém sabe o que é CDR? Bom, o CDR é o combustível derivado de resíduos. Ele é obtido a partir do processamento básico de resíduos para incrementar seu conteúdo energético após a remoção de produtos com qualidade para reciclar. Também, ele pode ser obtido em sistemas manuais de segregação. Por exemplo, aqui na coleta seletiva, aqui temos uma zona de entrada dos resíduos, a zona de separação, aqui os rejeitos são enviados para tejo sanitário, temos uma zona de pesagem de enfardamento e, logo, eles são comercializados. Também temos dois tipos de combustível derivado. Temos o combustível derivado de resíduos, o CDR, e o combustível sólido recuperado, CSR. Qual a diferença entre eles dois? O combustível sólido recuperado é um combustível altamente refinado e produzido de acordo com especificações exatas solicitadas por empresas que usarão esse combustível nas suas centrais. Esse combustível tem que cumprir certos requerimentos, ele também tem uma classificação de um a cinco, onde um é o mais perfeito, poderia ser chamada assim, ele tem que cumprir um poder calorífico maior de 25 megajúl por quilogramo, uma quantidade de, uma concentração de cloro menor de 0,2 e de mercúrio menor de 0,2 e 0,4. No caso do CDR, ele também tem várias classificações de acordo com a norma ASTM. Tem sete classificações, sendo que o combustível derivado de resíduo número um são os resíduos usados na forma descartada apenas com a remoção de produtos volumosos. Também destacou o CDR número cinco, que são os resíduos combustíveis densificados na forma de peles ou briquetes, como apresenta aqui na figura, se vocês conseguem olhar, e o CDR sete, que são os resíduos combustíveis processados em combustíveis gassosos. Qual é o uso do CDR? O uso final do CDR pode ser usado em caldeiras industriais, em fornos industriais, ele precisa para os gasificadores estarem na forma de CDR e nas plantas de incineração. Bom, até aqui apresentei para vocês o que era o tratamento bioquímico. Agora vamos começar com o tratamento térmico. Temos a pirólise, é a decomposição térmica de um material orgânico em condições de falta de arco e oxigênio. O material orgânico se decompõe mediante processos físicos e químicos. Aqui, nessa figura, a gente apresenta o que consiste o ciclo da pirólise de resíduos. Aqui, os resíduos, a biomassa, tem que passar por um pretratamento que consiste na secagem dos resíduos. Eles sentem um reator pirolítico, os gases com material particulado são separados aqui no ciclone, a gente aqui obtém char, logo os gases são condensados para obter um óleo e o gás que não pode ser condensado ele regressa para o processo de pirólise. O processo de pirólise é conduzido a uma temperatura entre 400 a 600 graus Celsius. Como não há oxigênio presente, o material orgânico não entra em combustão, mas este se decompõe em gases combustíveis e carbão. No processo de pirólise, dependendo dos fatores como temperatura, pressão, taxa de aquecimento, a gente pode obter três tipos de produtos, sólidos, líquidos e gasosos. Aqui também ressalto que a humedade dos resíduos tem que ficar perto de 10%, já que se você usa resíduos com 10% maior de nível de água, vai ter problemas durante o processo e além disso, se tem menos de 10% de água nesta parte não vai poder produzir óleo, se não vai produzir poeira. Como já falei para vocês, dependendo das razões químicas envolvidas no reator pirolítico, a gente tem a tecnologia de pirólise lenta, pirólise convencional e pirólise rápida. Dentro da pirólise lenta, em tempos de residência, entre horas e dias, a taxa de aquecimento lenta, em umas temperaturas de 400 graus, a gente vai obter biochar. Na pirólise convencional, a gente pode ter a 400 e 600 graus char líquidos e sem gás e entre 790 char e sem gás. Na pirólise rápida, que entre menos de um segundo e taxas de aquecimento muito altas, temperaturas entre mil e 3 mil graus Celsius, a gente obtém sem gás. Mas, o que é o biochar? O biochar é o carbão que pode ser adicionado ao solo e reduz a acidez e também pode ser usado como combustível. No óleo da pirólise, pode ser usado como óleo diesel de baixo teor e como matéria-prima para a produção de produtos químicos. O cingueis, uma mistura de monóxido de carbono, metano, díxor e hidrogênio, que pode ser usado para adicionar turbinas para a geração de eletricidade, também tem potencial para ser convertido em combustíveis ou na produção de produtos químicos. Agora, vamos para o tratamento termoquímico da gasificação. A gasificação é basicamente o processo termoquímico que converte a matéria-prima em um gás. Esse gás é denominado cingás, como já falei anteriormente. Ele está composto por carbono, hidrogênio, metano, monóxido de carbono e outros gases inertes. No tratamento termoquímico, para os resíduos sólidos urbanos por gasificação, tem uma viabilidade econômica quando ele é usado para cidades com maior de 60 mil habitantes e menor que um milhão de habitantes. Nas etapas que se encontram envolvidas no processo de gasificação, são quatro, todas ocorrem no mesmo equipamento. Aqui o material entra na câmara de gasificação, ele passa por uma zona de secagem entre 100 graus a 150 graus Celsius. Aqui é removido qualquer traça de umidade na matéria-prima. Logo passa por uma zona de pirólisis que acontece entre 300 e 500 graus Celsius. Aqui ocorre o aquecimento sinar, aqui é formado o biochar. Logo passa por uma zona de combustão que é entre 800 e 1200 graus Celsius. Aqui o gás é craqueado e logo passa para uma zona de redução onde ele tem uma temperatura de 650 graus Celsius e 900 graus Celsius. Aqui é produzido o sin gás. Além disso, se produzem cinzas, char e alcatrão. Existem vários tipos de gasificadores. Entre eles temos o gasificador down draft, o gasificador up draft e de leito fluidizado. Eles têm algumas diferenças enquanto o seu desenho nas zonas de aquecimento. Por exemplo, o gasificador down draft, a alimentação e o ar se movimentam simultaneamente de cima para baixo do gasificador. Ele tem uma vantagem de produzir gás com um teor de alcatrão relativamente baixo. Sua principal desvantagem é a incapacidade de operar com combustíveis não processados, sendo necessário usar matéria-prima em forma de pellets. no gasificador up draft, o ar entra por baixo do gasificador e o gás sai por cima. A reação de combustão ocorre aqui no fundo do gasificador e o gás é resultante, o sem gás é rico em hidrocarbonetos, alcatrões e, portanto, tem um poder calorífico alto. se ele for usado para geração de eletricidade, o gás produzido precisa ser completamente limpo, já que tem altos produtos voláteis e alcatrões. Ele também produz as cinzas aqui no fundo do gasificador. O gasificador de leito fluidizado é aquele mais usado para o tratamento de resíduos sólidos urbanos. A matéria-prima é enviada para um leito inerte, pode ser areia ou pode ser carbão. O design dele permite a flexibilidade da matéria-prima, resultando em um melhor controle de temperatura e capacidade de lidar com o material de grau fino, tem custos de capitais altos, requisitos de energia altos e tem um alto teor de alcatrão no gás de produção. Então, precisa também um tratamento na produção de gás. Também se tem um gasificador de corrente cruzada, o ar entra por um lado do reator e o gás sai pelo outro lado. Esse projeto de gasificação não pode usar combustíveis com alto teor de minerais. No caso dos resíduos óleos urbanos, tem um alto teor de minerais, tem um trem de limpeza de gás muito simples, composto apenas por um ciclone de um filtro quente e pode ser facilmente acoplado a pequenos motores. Também foi desenvolvido um gasificador de plasma que atualmente está sendo usado, mas pelo que eu entendi ele ainda está em pesquisa. É um gasificador de plasma que usa temperaturas extremamente altas, entre 2.000 e 5.000 graus Celsius, é usado para quebrar o material residual e formar sem gás a gasificação por plasma, é usado comercialmente na forma de tratamento de resíduos sólidos urbanos, resíduos médicos e resíduos perigosos. Neste caso, ele não produz cinzas. Agora, finalmente, vou falar o tratamento térmico ou incineração. aqui quero fazer um destaque. Eu continuo a palavra incineração, mas atualmente a gente se está tratando de mudar o nome incineração por combustão, porque na União Europeia incineração faz referência à queima de resíduos e recuperação de energia. Mas aqui no Brasil ainda não tem mudado esse nome, então eu deixei para não confundir. os termos. Então, o tratamento térmico é a oxidação dos produtos combustíveis contidos no fluxo de resíduos, convertendo a energia armazenada nas ligações químicas em energia térmica que pode ser empregada na forma de calor e o eletricidade. Você tem três tipos de incineradores, você tem de grelha móvel ou fixa, de leite fluidizado e de forno rotativo. O mais comum comercialmente agora é aquele de grelha móvel que usa uma grelha para mover os resíduos da câmara de combustão para uma combustão eficaz e completa. O resíduo sólido urbano não precisa de pretratamento, sendo mais fácil processar os resíduos com grande volume e variações. Nesse caso, apenas são retirados resíduos que sejam muito volumosos. Já na grelha fixa, os resíduos são movimentados por uma série de cilindros. No leite fluidizado, envolve a combustão uniforme de resíduos através de um leite de areia que se comporta como um fluido quando aquecido. Pode ser aplicado em diferentes tipos de resíduos sólidos urbanos, por exemplo, lodo, líquidos, resíduos com alto poder calorífico, como os resíduos de plástico. No forno rotativo, a rotação, aqui a gente apresenta, os resíduos se movem através do forno, expondo-se ao calor e ao oxigênio. Os fornos rotativos exigem monitoramento de emissões ao usar combustíveis heterogêneos, como é o caso dos resíduos sólidos urbanos, especialmente aqueles que contêm cloro. Aqui nessa figura a gente apresenta em geral o que é o ciclo da incineração. Aqui os resíduos entram em uma zona de armazenamento, passam por um pré-tratamento e processamento que pode ser retirada de alguns materiais e logo entram na câmara de combustão onde são emitidos gases de extorsão, o vapor aciona uma turbina para gerar eletricidade e o vapor é condensado e regressa para o processo. Aqui se tem a geração de cinzas. Além de a gente ter vários tipos de incineradores, também tem dois tipos de formas para incinerar os resíduos sólidos urbanos. como já falei para você anteriormente, tem na forma de CDR e tem na forma de mass burning ou combustão direta ou incineração direta. Na incineração de CDR, a planta trabalha entre um PCI entre 12 a 14 megajus por quilogramo e em mass burning a gente encontrou que trabalha entre 6 a 10 megajus por quilogramo. Aqui a gente apresenta mais ou menos em que consiste um processo de tratamento de combustão de resíduos sólidos urbanos. Aqui os resíduos são enviados a uma zona de armazenamento. A partir de um grindaste, eles são enviados para a câmara de combustão. Aqui a grelha, como a gente apresenta, tem quatro zonas. A primeira zona a gente tem a secagem dos resíduos. Na zona 2 acontece a pirólise e na zona 4 a queima do carbono fixo dos resíduos e a produção de cinzas. Os gases emitidos durante a gasificação e a pirólise são de novo acionados com ar secundário e aqui os gases produzidos eles passam por uma série de equipamentos e o vapor que é gerado na seção da caldeira é enviado para acionar a turbina. Os gases de combustão eles continuam essa passagem para o sistema de tratamento de gases. Antes deles serem enviados à atmosfera tem que cumprir uma série de requisitos de emissões de gases e isso vai depender do local onde a planta tem que ser instalada. Vai depender das políticas do país e da cidade onde ela vai ser instalada. Além disso aqui você tem a emissão de cinzas do fundo que são as cinzas provenientes da grelha cinzas do tratamento de gases e as cinzas voláteis. Fazendo um volume de controle no processo de combustão a gente gera eletricidade ou vapor gera cinzas material particulado gases de combustão e calor. Aproximadamente uma tonelada de resíduos sólidos urbano pode gerar entre 400 a 60 quilowatts hora de energia elétrica. Ele também gera entre 250 e 300 quilogramas de cinzas de fundo. Dependendo da composição daquelas cinzas pode ser reciclado e além disso pode ser usado como matéria-prima para pavimentação construção. Além disso uma tonelada de resíduos sólidos urbanos gera entre 20 e 40 quilogramas de resíduos produtos da controle de poluição do ar. Eles têm que ser enviados por aterros industriais mas também já se está fazendo alguns trabalhos de pesquisa onde eles também podem ser usados como agregados mas isso ainda está em pesquisa. quero destacar que um saco de lixo um saco de lixo pode gerar o consumo de eletricidade de sete banhos quentes é aquele que é normal de cinco a dez minutos. Por que é importante o tratamento por que é importante para o tratamento térmico a reciclagem? Aqueles tem alguns tipos de materiais no fluxo de resíduos que acabam diminuindo o poder calorífico e acabam impactando na composição dos gases emitidos. Por exemplo, se a gente tem queima de eletrônicos eles podem diminuir o poder calorífico aumentar a presença de material perigoso aumentar o teor de cloro que ele termina afetando os sistemas de combustão o vidro e metais também acaba diminuindo o poder calorífico os resíduos orgânicos e tem muito resíduo orgânico ele tem bastante teor de humedade tem um teor de humedade alto também acaba afetando o poder calorífico os resíduos por exemplo de construção e demolição também acabam diminuindo o poder calorífico dos resíduos aqui a gente apresenta o diagrama de capacidade típico de um sistema de combustão de acordo com o PCI eles podem ser classificados como PCI baixo médio e alto aquele PCI que fica embaixo de 6 megajoules por quilogramo ele vai se encontrar numa zona de poder calorífico baixo nesse caso não sei se vocês conseguem olhar mas aqui nesse caso vai precisar de um combustível auxiliar para ajudar a incineração no caso do PCI médio que vai entre 6 e 7,9 8,2 vai cair numa zona de preaquecimento de ar é dizer às vezes vai precisar que o ar que entra na câmara de combustão seja preaquecido e já que seria o ideal aquele do CDR que falei para vocês que está em torno de 12,5 fica nessa zona de PCI alto mas o que acontece com as emissoras de dioxinas e furanos isso de acordo com a comissão comissão europeia de plantas de waste to energy eles falaram sobre um estado de arte aqui eu apresento para vocês quem quiser pode estar aberto aqui eles apresentam o estado de arte de todas as plantas que existem na União Europeia aqui eles apresentam os reportes de cada um delas e em resumo eles falam que as plantas WTE são contemporâneas são equipadas com sistemas de limpeza de gases de combustão são extremamente eficientes tornando-se as emissoras baixas além disso de acordo com os dados de transferência de registro de poluentes mostram que as emissoras de dioxinas provenientes da WTE representam menos do 0,2% do total de emissoras industriais de dioxinas na União Europeia além disso no ano 2019 as normas europeias sobre emissoras de gases de dioxinas e furanos foram ainda mais ajustadas para ajudar na diminuição dos gases de efeito estufa e finalmente o que aporta o Waste to Energy no caso da economia circular vamos poder o Waste to Energy pode passar de uma economia linear para uma economia circular onde não tem resíduos todo resíduo entra de novo na cadeia produtiva além disso tem alguns estudos que destacam que ao separar os materiais recicláveis se tem emissoras de gases de efeito estufa negativas quando comparado ao aterro sanitário além disso se tem um ganho de que uma tonelada equivalente de óxido de carbono por tonelada de resíduo sólido urbano tratado pode ser evitado então isso que falam do tratamento Waste to Energy até aqui falei para vocês o que consiste no tratamento as generalidades mas agora será que isso existe? Tá como está o panorama mundial de resíduos sólidos urbanos na participação como energia renovável no ano 2014 o resíduo sólido urbano foi responsável por 15% da geração de energia em forma de calor de 7% na energia em forma de eletricidade e no 2015 foi responsável pelo 18% da geração de calor e pelo 8% da geração de eletricidade a partir de aqui do ano 2016 ele fez os resíduos sólidos urbanos começaram a fazer parte das energias modernas e neste caso a gente apresenta aqui a disponibilidade no ano 2022 onde as energias modernas aportaram 12,6% de energia na matriz energética mundial mas como está o panorama de waste to energy no mundo o Japão ele trata mais do 80% dos resíduos por waste to energy está seguido por Suíça por aqui tem França e aqui com 12% está Estados Unidos nessa figura a gente apresenta para o ano 2020 o tratamento de resíduos na União Europeia aqui não sei se vocês conseguem olhar mas isso que está aqui em vermelho é o tratamento de aterros sanitários aqui nessa Bélgica França acho que era aqui tem França Dinamarca Suécia eles diminuíram o uso de aterros sanitários com o uso de waste to energy que é aquele que está aqui em laranja em conjunto junto com a reciclagem de resíduos aqui apresento um mapa da distribuição de plantas no mundo aqui esse que está em azul é tratamento mecânico-biológico aquele que está aqui em laranja são os tratamentos waste to energy que são os térmicos e aqui material biológico que seria a compostagem aquele aqui em roxo mas o que acontece com o Brasil tranquilo é que aqui ainda não está não está os dados do Brasil mas eles têm aqui também aqui a gente apresenta no caso da União Europeia tem 504 plantas até o ano 2020 ele tratou 101 milhões de toneladas de resíduos sólidos termicamente atualmente se encontra em construção a planta de combustão até agora mais grande para tratamento de resíduos na província de Guangdong em China essa província tem 20 milhões de habitantes vai tem um consumo de 15 mil toneladas por dia tem uma taxa de crescimento de resíduos de 7% ao ano essa planta pretende tratar 5.600 toneladas por dia ter uma capacidade instalada de 165 megavatios gerar 550 milhões de quilovatios hora de eletricidade ao ano e agora vamos para o panorama brasileiro no ano 2010 apareceu a lei número 12305 que institui a política nacional de resíduos sólidos o que ele aborda ele aborda o desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas incentivar o desenvolvimento de sistemas de gestão de reaproveitamento de resíduos a recuperação e o aproveitamento energético dos resíduos no ano 2011 nasce a partir dessa política o plano nacional de resíduos sólidos nele ele contempla a redução de resíduos sólidos urbanos secos dispostos em aterros sanitários reduzir os 70% de resíduos recicláveis tratar com recuperação energética e aqui começou a aparecer a eliminação de lixões a primeira lei falava de eliminação de lixões no ano 2014 conforme ia chegando o ano 2014 eles tiveram que começar a ampliar aquele prazo no ano 2020 aparece acaba o tempo porque também aqui no plano nacional eles contemplavam que cada município tinha seu próprio plano de gestão de resíduos tinha que acabar esse prazo também no ano 2020 também apareceu o planares uma versão preliminar que foi ajustada a partir do plano nacional de resíduos sólidos urbanos no ano 2021 e do ano 2022 começaram a acabar os novos prazos para acabar os lixões nas regiões metropolitanas era o ano 2021 cidades maiores de 100 mil habitantes no ano 2022 e agora no ano 2024 acaba para cidades menores que 50 mil habitantes lá no ano 2022 já foi aprovado o planares já é oficial está disponível e agora no ano 2023 agora em junho foi aprovada a norma ABNT que fala sobre o gerenciamento de resíduos a parte 1 que seria nos requisitos gerais ele faz parte ele fala sobre atividade de recuperação energética além disso fala sobre o CDE mas o que fala o plano de resíduos sólido urbano o plano de resíduos tem nove metas entre elas vou destacar reduzir a quantidade de resíduos e rejeitos encaminados para disposição finalmente adequada eles têm um prazo até 2024 para usar o 48% dos resíduos também fala sobre eliminar as práticas de disposição final até 2024 recuperar o 20% da fração seca até 2040 recuperar o 13,5% até 2040 da fração orgânica para usar em digestão na aeróbia aumentar a recuperação e aproveitamento energético do biogás e aumentar a recuperação e aproveitamento por meio de tratamentos térmicos com uma capacidade instalada de 994 megavatios até o ano 2040 e como estão os resíduos hoje no ano 2022 o Brasil gerou 85,2 milhões de resíduos de toneladas de resíduos sólidos urbanos 224 mil toneladas por dia cada um de nós produzimos 371 quilogramos ao ano de resíduos e geramos diariamente aproximado de 1,04 quilogramos diários sendo que a região sudeste é responsável pelo 49,7% da geração seguida pela região nordeste com 24,7 mas como está composto os resíduos sólidos urbanos que são enviados para os aterros o 45,3% faz parte de matéria orgânica 16,8% é plástico e 14,1% são rejeitos como já falei para vocês os rejeitos são os resíduos sanitários e qual é a disposição deles tem uma disposição em aterros sanitários de 60,5% e uma disposição inadequada ou seja o lixão e o aterro controlado de 39,5% ou seja quase 31 milhões de resíduos sólidos urbanos são dispostos ainda em disposições inadequadas por toneladas cada ano aqui a gente apresenta um mapa de tratamento de disposição de resíduos tudo o que você vê aqui em vermelho é aterro controlado e lixão aqueles que estão em azul são aterros com captura ou aterros sanitários de acordo com os dados do SINIR que é do ano 2019 o mais recente que a gente encontrou a reciclagem dos resíduos é de 3% o 0,56% enviado para compostagem e o lixão e o aterro controlado como já falei para vocês é um dos principais métodos de disposição de resíduos mas existe tratamento waste to energy no Brasil você tem a previsão de a construção de uma unidade de recuperação de energia em Barueri outra em Rio de Janeiro outra em Mauá e outra em Santos atualmente a planta carbogás energia é responsável por gasificadores de CDR em Mauá tem uma planta piloto e algumas outras se encontram em construção em Boa Esperança Minas Gerais além disso você tem 15 ecoparques que são responsáveis pela empresa Horizon e valorização de resíduos neles existe tratamento mecânico biológico captura de biogás e centrais de reciclagem além disso no Brasil também tem uma associação brasileira de recuperação de energia e resíduos que abrange instituições internacionais que incentivam o uso de resíduos para a conversão de energia e o que acontece com o hidrogênio aqui a gente vai apresentar para vocês a produção de hidrogênio a partir das tecnologias que a gente tem no Brasil que seria a gasificação e a produção de biogás como é produzido o hidrogênio a partir da reforma ao vapor do biometano a gente está fazendo estudando para o biometano então aqui o biometano em presença com vapor de água eles entram aqui na zona de reforma a reação requer calor que é gerado pela combustão do gás residual e do metano o metano e o vapor de água reagem principalmente com hidrogênio e o dióxido de carbono a reação é ativada por catalisador logo aqui tem uma parte que se condensa aqui o hidrogênio é retido por PCA aqui ficou um pouco errado obtendo uma pureza de 99,9% o gás residual ele pode ser usado como combustível para queimadores no caso da gasificação a gente tem um cingar a gente tem um cingar ele em presença de vapor de água e um catalisador o monóxido de carbono é convertido em dióxido de carbono e é produzido o hidrogênio de acordo com estudos preliminares que fizemos no grupo de pesquisa se tem que pela via gasificação temos um potencial de geração de 169 mil aproximadamente toneladas por ano a partir do biometano se tem 295 mil toneladas de produção de hidrogênio ao ano e pela fração orgânica de resíduos sólidos urbanos 58 mil toneladas por ano já se tem produção de hidrogênio a partir das tecnologias waste to energy no ano 2019 10 ônibus são movidos as células de combustível em uma cidade alemana a partir do hidrogênio que foi obtido por eletrolizadores na planta AWG é uma planta waste to energy além disso também se estão fazendo testes para usar em caminhões de lixos movidos a hidrogênio para ajudar na contribuição da baixa emissão de gases de efeito estufa além disso o consumo de ônibus é de 300 quilogramas de hidrogênio por dia também se tem a previsão de produção de hidrogênio em uma planta em Suíça ela vai produzir 550 normamentos cúbicos por hora de hidrogênio também já se tem captura de CO2 esse CO2 é distribuído é vendido para a horticultura na Holanda na planta AVG essa planta tem uma capacidade de 100 mil toneladas de CO2 por ano ele distribui 60 mil toneladas de CO2 para uma empresa de horticultura e tem uma previsão de ampliar para 2 milhões de toneladas de CO2 ao ano finalmente gostaria de destacar algumas considerações sobre a conversão de resíduos sólidos em energia waste to energy transforma resíduos não recicláveis em energia e matérias primas valiosas waste to energy ajuda a atingir as metas que visam reduzir a quantidade de resíduos depositados em aterros sanitários waste to energy e reciclagem são métodos complementares de tratamento de resíduos em um sistema de integração de um sistema de gestão de resíduos a energia produzida nas centrais waste to energy podem contribuir com a proteção do clima e a segurança do abastecimento energético diminuindo o uso de combustíveis fósseis que poderiam ser utilizados para produzir energia nas centrais elétricas convencionais além disso a prevenção utilização e reciclagem de resíduos são fundamentais para alcançar uma economia circular e isso era tudo muito obrigada obrigada então Andréia pela sua excelente apresentação vamos então passar para alguma só me na minha opinião na minha opinião eu acho que a falta de políticas públicas a gente como falei para vocês está intentando mudar o nome de incineração por combustão porque faz muitos anos a incineração era simplesmente usada para destruir os resíduos e não para o o aproveitamento energético e isso acabou afetando o que realmente consiste a conversão de resíduos na energia mas eu acho que a falta de políticas de normas por exemplo até hoje 13 anos depois o Brasil conta com uma norma que visa o análise de resíduos para o aproveitamento energético então eu acho que são políticas eu acho que tem uma transparência aquela da linha do tempo que você aquela lá acho que é bem esclarecedora essa daí em 2010 teve a política de resíduos sólidos urbanos e ela previa até 2014 2014 e eles não fizeram aí eles postergaram e colocaram mais uma isso a 2021 para ter acabado com os lixões está ali não fizeram nada quer dizer o que está faltando na verdade é impor essa lei e começar a prender algum prefeito aí a gente começa a resolver os problemas as leis existem está certo o que é uma coisa que não simplesmente não se torna só no papel ela não passa do papel para o fato sim só para complementar nós só queria dizer que em 2014 eram para não existir mais lixões mas que a gente ainda tem quase 3 mil lixões ainda em operação no Brasil verdade só para complementar ok obrigado sim eu queria fazer um comentário em Europa é a geração de deoxinas que são muito estrictos porque tem muito em termos de PPVs as deoxinas são muito peligrosas para a saúde eu não sei eu não sei se no Brasil uma vez que instalen estas incineradoras em alguns estados têm já a norma para deoxinas e furanos que eu saiba eles ainda estão fazendo isso que eu saiba mas o que acontece com as deoxinas e furanos também é que tem que ser complementado o extra energia com a reciclagem como falei para vocês não pode entrar resíduo eletrônico metais vidro porque isso acaba influenciando nas emissões de gases então tem que ser uma coisa que tem que ser complementada mais alguma questão Thiago André algum pesquisador já calculou o custo do tratamento desde a coleta do resíduo urbano e até o final de uma dessas tecnologias quanto custa por tonelada quanto custa por tonelada tratar é coletar separar tratar todo o custo que tem do equipamento de biodigestão ou de incineração na proporção da quantidade de energia que pode ser gerada não esse dado eu não tenho de cabeça mas existem esses dados sim existem aquele na comissão de plantas de energia na União Europeia eles têm esse a informação que eu tenho eu não tenho números mas todo esse tratamento na Europa é deficitário quer dizer ele é subsidiado não sei mas atualmente aqui no Brasil se for verificar esse é um problema sério que o quanto se tem alguns trabalhos aí mostrando quanto custa uma coleta de um caminhão de lixo dependendo da prefeitura pode custar até dez vezes mais estou dando um número qualquer não estou dizendo isso daí é uma fonte de corrupção enorme então mesmo que não seja totalmente digamos economicamente ele resolve um problema ambiental que o município ele vai ele pode montar uma estrutura de reciclagem ajudar as pessoas que menos favorecidas elas podem coletar a parte metálica a parte que tem algum valor de revenda depois sobra a parte orgânica e essa parte orgânica pode ir para uma biodigestão pode ir para uma combustão e gerar energia elétrica existe aí uma economia por trás disso daí pode ser que seja um pouco deficitário mas hoje também é porque esses caminhões de lixo custam uma fortuna essas coletas então é uma coisa que tem que ser resolvida não pode olhar só do ponto de vista de investimento nesse caso tem que ser visto do ponto de vista social ambiental enfim qualidade de vida para a cidade tem que ser visto desse lado também eu acredito mais alguma questão? aqui Tiago então a lei ela existe desde 2010 e aí assim eu acho o Brasil ele tem muitos municípios então por exemplo para uma cidade do porte de São Paulo é até mais fácil você tentar colocar um gerenciamento ou um plano de resíduos mas existem vários outros municípios que são muito menores do que aqui então assim como o governo federal ele tem como o incentivo que o governo federal ele dá a esses municípios vocês têm alguns dados em relação a isso? não porque colocar a lei e dizer cumpra é mais é fácil é verdade é a professora Marinha mas só para adiantar existe a possibilidade de se consorciar então não precisa cada município ter o seu sistema pequenos municípios quatro, cinco meia dúzia dez não sei quantos eles podem se agregar e ter uma central de reciclagem e uma central de produção de energia elétrica não precisa ser cada município não sei se é tão simplista assim eu acredito que existem os mecanismos de financiamento por trás a professora Marilinho vai comentar sobre a lei de 2010 ser implantada até 2014 se salvo engano 2015 e 2016 saiu uma lei prorrogando esse prazo porque nós temos que pensar na realidade brasileira nós temos municípios que não tem condições que o secretário de meio ambiente às vezes não tem conhecimento nenhum existe financiamento sim no acho que é ministério das cidades hoje eu não sei qual é se ainda existe o ministério que os municípios teriam que elaborar plano de gestão para poder pegar financiamento e resolver esse problema o que acontece os municípios não tem condições a maioria deles são 5.545 5.645 645 municípios muito poucos desses municípios tem condições até de elaborar um plano de gestão porque para isso precisa de um técnico então são capitais que tem condições e alguns municípios já de grande ou médio porte porque os pequenos para eles faltam capacitação técnica mas tem uma linha de financiamento mas para isso você precisa ter um plano de gestão de resíduos São Paulo eu não sei se vai ser esse ano ou no ano que vem vai começar vai entrar em operação a primeira unidade vamos chamar assim de incineração é uma palavra feia na realidade não se usa mais incineração unidade de recuperação de energia porque incineração é um palavrão lá no passado então começou-se a usar unidade de recuperação de energia em Barueri ela vai gerar energia elétrica e salvo engano ainda vai vender vapor agora qual é o grande problema inclusive sobre essa questão dos consórcios existe um problema político porque hoje eu tenho esses cinco municípios estão consorciados tem um prefeito e os prefeitos são do mesmo partido depois vem a eleição a gente nunca sabe o que acontece na realidade que está começando a sair alguns consórcios mas são assim se cria uma empresa esse consórcio é uma empresa para poder minimizar essa questão política então é muito complexo a gente tem que não dá para olhar o Brasil e querer comparar com a Europa nossa realidade é muito diferente na realidade legalmente o dono do resíduo é o município ele cobra nós pagamos pela coleta e destinação desse lixo é o município que é que tem atribuição legal de destinar esses resíduos então começa assim a gente tem que pensar que a questão hoje dos resíduos sólidos urbanos passa até por uma educação ambiental da população ok mais alguma questão ok então agradecemos novamente a Andréia pela sua apresentação e vamos então para o nosso intervalo